Antes de começar esse vídeo, peraí que o Drizzy tem um recado pra vocês, mano. Atenção você aí, ligadinho, aqui no vídeo do Patife, a gente criou um grupo no Facebook, isso mesmo, um grupo de Rainbow Six. É só você clicar aqui, link na descrição, melhor grupo de Rainbow Six do Brasil no Facebook. Lá a gente mata a recruta, lá a gente aceita os batatão, você será muito bem-vindo. Clica aí, entra lá. Ó, não é o grupo do Drizzy e do Patife, é um grupo de Rainbow Six, certo? É, a gente viu lá no Reddit, tem um monte de Mane e tal, a gente quer ver os Mane BR também. Então se tiver Mane de Rainbow Six, tiver um vídeo da hora que você fez lá, tiver ideia pra vídeo, entra lá. E divulgar sua live, enfim, grupo de Rainbow Six, link na descrição, é nóis. Beijo, Drizzy, dá um beijo aqui, ó. Vou fazer carinha aqui no Patife, olha aqui. Ah, os caras é level 18. Não, não, Drizzy, não, Drizzy. Ele não acreditou na gente, deixa ele tornar a bomba dele, aí é a hora que o cara dominar a bomba dele, que ele jogar, a bomba dele voltar. E ele levar os seus 5 mil de dano. Então, mas quando eu tiver no level 24, minha bomba vai estar tão forte quanto, porque eu tô evoluindo meus equipamentos pra... Não, não, mas pra matar a NPC bosta, ela é boa mesmo, mas tipo, quando você vai pegar a boss ou os carinha roxinho lá, ela é mó bosta e os caras hackeiam ela ainda. Eu nem vi o nível do cara, velho. Não, não tem como hackear. Eu jogo com o cara aí, ele já explodiu. Recruta. É 43, é 43, é 43. Que que tem que ter recruta, meu Deus, cara? Não, não pode ter recruta não, como assim? Quem não conhece as regras mundiais de Rainbow Six, passou vergonha agora. Você não viu que na final do mundial esses dias, velho, mataram o cara porque ele tava de recruta até? É lei, mano. Quem não mata o cara que vai recrutando na China, é preso. Eu vou chegar no Brasil, eu vou dar uma boa força, porra. Mano, o cara tem vida que nem nós, velho. Caralho, que ódio, mano. Passou 15 carrinhos por mim. Filha, tá falando. Ninguém reforçou, imagina nenhuma aqui, né? Eu não reforçei nada, tava pegando carrinho, mano. Vai, 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 vai. Vai, querido. Deixa eu restaurar essa janela aí. Álvaro. Foi. Nada, era só pra você se mexer que eu não tava conseguindo fortificar aqui, querido. Você sabe que quem escondeu aí foi o Castanha. Eu caí horrores. Caí que nem um patinho. Ué, já tá seco. Taca a bunda. Vem aqui, cara. Responde o cara, por que você matou ele? Tava de recruta, querido. Regra mundial do recruta. Caralho, tá todo mundo morrendo. Regra mundial do recruta. Caralho, maluco maroto é o recruta. Ah, que chato, hein. O que é? O que é? Eu acho que ele vai me matar, hein. É que fim mataram esse arrombado, hein, velho. Ah, ele deixou o Doom cara pra gente. Vamos quicar ele, vamos quicar ele. Eu acho que ele vai me dar TK esse cara aí. Vai, vai, quica ele, quica ele. Não dá, a gente tá em dois vezes. Não, a gente pede pra outro cara aí. Não dá, porque agora ele vai escutar. Ah, ok, 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 ok. Volto por nada, viu. Preciso nem pedir isso. Cada dia. Saudação, tem sua reação aí, moleque. A merda só tomou o kick, seu merda. Vai tentar ser. Que isso, querido? Por que o Alvaro tá nervosíssimo ali? Preparando o vinho. Valeu, obrigado. Você joga bem. Nada. Só tem um cara, né, viado? Só? Acho que o espelho deve até ficar esse filho da puta. One last guy. Não, ele matou o... Ah, ele matou, é. Nossa, isso que é o barulho do Freezer, eu fiquei como? Bêbado. Caralho, tá falando um monte de metrador. Piscou, piscou, piscou o... O baraté, ele piscou? Colocou o varinho. Tô correndo que nem um idiota pelo mapa, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer de certeza. Ele tava lá na frente do Alvaro, mano. Na frente da escada, lá do lado da fornalha. Ele foi na biblioteca. Eu tô na biblioteca. Na minha esquerda. Eu vi ele na minha esquerda. O fone invertido? Não, o fone invertido. Ah, mano, eu não fiz nada, tio. Sei lá. Ele tava, eu vi na esquerda, mano. Ah, ele tava ali dentro, por isso que pegou na minha esquerda. Ah, entendi. Piroca. Entendi. Entendi. Pati, você vai poder transmitir o campeonato? Sim, queridos, vou transmitir, vou gravar, vou até passar a piroca nele. É, o Pati vai transmitir a partida dele, vou transmitir a minha, o Marginal vai transmitir a dele, e a Everbody vai transmitir, e a Ubisoft vai transmitir também. Ô, Castanhari. Oi. Já teve nostalgia Backstreet Boys? Ó, agora vamos trocar o martelão aí, mano. A gente deu o Thatcher, que tem a bombinha lá pra... Trocou. Ô, Castanha, faz o nostalgia Backstreet Boys, velho. Acho uma boa. Backstreet Boys e Spice Girls. Depois que eu vi o... Eu tava pensando em fazer um Músicas. É, Músicas, pô, legal, legal, aí, legal. Caralho, esse negócio fica muito bom, mano. Ó, mas tem que ter o BKW lá, mano. Quem não adorava o BKW? Bross. Eles eram mix. Eu tenho localizado. Não, agora sem zoeira. É sério. Spice Girls... Não, é sério, não só de música, a gente vai fazer sim. É, Spice Girls e Backstreet Boys eu vou chorar. N5, 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 N5. Tem muita coisa, cara. Tem desde... Tem as coisas... Brasil também, outras coisas. Nossa, N Junior. Uns é o Chan. É o Chan. Rouge. Rouge. Bross. Bross. Que mais? Tem muita coisa aqui. Sérgio Jumbois com a Sol, tá ligado? Nossa, vai ser muito bom, meu Deus. Já tô chorando aqui. E eu vou poder falar, ó, fui eu que inspirei o menino Castanhari a fazer isso aí. Tô esperando os strikes só desse vídeo aí. É, isso que é o problema, né? Isso aí, temos a rola de cabeça. É trem, né? Não, não é trem não, é biblioteca. É biblioteca. Mas como o strike vai em você, caguei. O strike vai em você, não. Não é em mim? Foda-se. Foda-se! Foda-se. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Pá, Tio, SWAT aí, Pá, Tio. Pera aí, deixa eu pegar SWAT aqui. Não, não foda SWAT não, não foda SWAT não. Aqui não tá dentro. Desistiu? Não, é que aqui não tá dentro, querido. Mas você me fez SWAT fora, querido. Não, mas não vai, não faz sentido. Uma maninha lá já era. Tinha uma C4 já, de graça. Vou, vou, dugonar. Ah! F***! Ele tá lá direitinho, porque é, tem cara fora na direita também. E aí, tem um. Dentro da sala agora só tem na direita. Não, não tem mais ninguém dentro da sala, mano. Não? E aqui na portinha? Tá tudo mundo marotando. Ah, não, tem um cara, tem um cara do lado do refém. Nossa, eu não tinha visto ele. Ó, marquei. Ah, ele vai se mexer, ele vai se mexer, ele vai se mexer. Boa. Ele vai se mexer, eu acho. Será que não vai? Vou passar correndo aqui. Ai, boa. Ele vai ter... Ele vai me rushar, ele vai me rushar. Eu tô aqui mirado na porta, é só ele rushar. Ele não tá saindo de lá, não. Ele não vai sair de lá, porque ele quer que a gente mate o refém. Vou entrar então, foda-se. Foda-se! Carregando munição. Tem o termite, tem o termite. Matei. Último inimigo sobrevivente. Não tem mais ninguém dentro, é só ele. Puxei. Refém protegido. Ah, eu ia levar o refém, gente. Falou. Deve ter ficado triste. Eu arrevecei o refém, que coisa engraçada, tio. Ele deu uma campanhota no ar, assim. Tadinho. O Tiff, o Guimeleu, 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 nossa, não sei esse nome. Guimeleu, perguntou se você tava no Vale Sul sábado. Vale Sul? Vai tentar ser. Não, tava não. Nem sabe o que é isso. Nem sei o que é isso, gente. Caralho, vai. Também, não sei não, mas o cara perguntou, né? Tá muito lag. Spoiler, spoiler, sou próximo com C, nostalgia. Kkkkkkkkkk. Ok. Acho que ele quer spoiler dos próximos. Spoiler, sou próximo com C, nostalgia. Kkkkkkk. Tô me legal. Tô zoando, não. Tô zoando, não. O comentário dele é aqui pra você, querido. Sério, querido? Que o cara veio me dar um TKzinho, assim, de graça? Troco de piroca nenhuma? Tô com 75 de vida. O problema não é quanto de vida eu fiquei, o problema é que eu fiquei chateado, sabe? Eu me senti tipo, nossa, muito odiado agora Até me deu um TK de graça, velho De grátis O respeito caiu, hein? Eu queria fazer aquela marotada que a gente jogou contra os caras na ranqueada lá, Drizzy, que estourava a garagem aqui Caralho, já spawnaram aqui, ó É, eles spawnaram ali mesmo, foi lá mesmo que eles spawnaram Ah, o cara me pegou pela parede aqui, velho É, Drizzy, você não tá de dock não? Você não consegue me levantar aqui, querido? Gostoso, hein, cara, chegou assim, gostoso Volta, volta, volta pra ti, eu fico na câmera, você vê o brilhante que vai, vai Ah, agora eu trouxe lá, lá, aqui Minhas belezinhas tóxicas tão bonitas Ah, mano, o cara me viu através da fumaça, puta que pariu Vasilou Ah, vazilei, meu irmão É muito, muito fácil de enxergar lá de fora, mano É muito OP ficar dentro Ah, vazilei geral, saco de tempo Mano, estão os quatro ali, Drizzy Eu acho que eles vão insistir, eles não estão caras de que vão fazer pescar um kiwi isso aí fora, não Vou comer everybody Ó, tá entrando um É a IQ Galera, acho que essa live é pro vídeo que ia ter mais tarde de Rainbow Six Seed, não entendi, querido Nossa, não entendi mesmo Eu nem vi que a live tinha começado aqui Vai, 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 sei que você tá aqui Vai, vai, dá carinha Ah, não, tá aqui, ó Era Ashe Peguei a IQ também Eu vou reviver ela e vou matar Se liga Diz que foi essa que eu quero Diz que foi essa que eu quero, por favor Por favor Olá, moleque Ai, que filho da puta Nossa, que filho da puta, mano Que maluco lixo Ai, caralho, que lindo Mano, você é malético É muito lixo, né, mano Nossa, esse cara Boçal, eu sou muito boçal Um boçal, Drizzy boçalzão Tchau 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 Tchau